Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. A alienação parental pode ser punida com multas e até perda da guarda da criança. Fertilização in vitro, em quais situações a mulher tem direito a tratamento custeado pelo Estado? Lei prevê obras em universidades federais para tornar prédios acessíveis às pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfido e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Falar mal do ex-companheiro para o filho, impedir o contato da criança com um dos pais ou ainda mudar de residência para dificultar a convivência. Esses atos caracterizam alienação parental e é bom ter cuidado. Essas atitudes podem levar a punições como multas e até a perda da guarda da criança. Olha, filho, se seu pai chegar, você não vá com ele não, porque ele vai te botar no quarto escuro e vai fazer maldade com você. Essa era apenas uma das frases ouvidas pelo filho deste homem que prefere não se identificar. Segundo ele, as palavras eram ditas pela ex-mulher que não se conformava com o fim do casamento e usou a criança para atingir o ex-companheiro. De acordo com ele, a mãe começou a dificultar o acesso do filho à família do pai e, com o tempo, não permitia mais nem as visitas dele. Ou ela não ia estar lá, ou ela não ia entregar meu filho, ou ela ia dizer que meu filho não queria ir, ou ela ia fazer com que meu filho não quisesse. Eu me lembro que meu filho arranhou o coutureiro. Não saiu sangue, não saiu carne, nem ele precisou levar ponto nenhum. Mas eu descobri pelo meu filho que ele foi ao IML. O pai contratou vários advogados para ter direito de ver o filho. Ele afirma que conseguiu um acordo para regulamentar os dias de visita. Mesmo assim, a ex-mulher continuou dificultando o acesso do filho a ele. A situação passou a ser analisada por conselheiros tutelares e virou até caso de polícia. Quando eu não ia na delegacia para dar queixo, eu ia ao conselho tutelar quando eu não chamava os dois. Eu queria falar com o delegado e com o conselheiro tutelar. E sair às vezes viatura, com o conselho tutelar e os policiais para ir buscar o meu filho. O pai alega que uma das poucas vezes que ficou com o filho, a criança desapareceu no shopping. Ao chamar a segurança e a polícia, ele descobriu que a ex-mulher escondeu o filho numa tentativa de mostrar que o pai não tinha condições de ficar com a criança. A segurança do shopping me chama e fala o seguinte, essa sua ex-mulher? Ela estava aqui, mais cedo. Achamos o seu filho. Eu já tinha batido o shopping inteiro, a segurança também já tinha batido o shopping inteiro. Onde acharam o seu filho? Estava no banheiro feminino. Jogando playstations. E aquela que você diz que a sua ex-mulher está entrando lá e dando água para ele. Quando em um relacionamento uma das partes não entende que o casamento pode acabar, mas que os filhos são para a vida toda e usam a criança ou o adolescente para atingir o outro, a justiça identifica a chamada síndrome da alienação parental. Segundo a Associação de Pais e Mães Separados, cerca de 80% de filhos de pais que não moram juntos passam por algum tipo de alienação parental. Isso corresponde a mais de 20 milhões de crianças e adolescentes em todo o país. É mais comum, a gente vê depois de uma separação, o filho ficar com a mãe e a mãe fazer a alienação parental, ou seja, afastar o filho da convivência com o pai e criar situações de mentiras e de esconder a criança, de evitar horários, de não contar, por exemplo, eventos na escola, datas comemorativas, coisas que a criança vai passar, ela esconde do pai, não conta, não compartilha. Às vezes o pai não pode ir buscar a criança na escola, não pode participar de uma reunião na escola e tal. E aí com isso ele vai se afastando do convívio com o filho e nem sequer sabe o que está passando com esse filho. Apenas em 2010 a alienação parental foi reconhecida e se tornou lei. A lei 12.318 conceitua a alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este. Diante de uma denúncia de alienação parental, o juiz deverá pedir um laudo psicológico para verificar se a criança está de fato sofrendo manipulação. Segundo a lei, se for verificada a veracidade das acusações, o juiz poderá dar uma advertência, alterar o regime de convivência em favor do genito alienado, determinar acompanhamento psicológico do menor, aplicar multa, alterar o regime de guarda ou como medida extrema, suspender a autoridade parental. Os juízes determinam certas atitudes, então, por exemplo, tem um pai com dificuldade de ver o filho, o juiz determina que veja, mas aí quando ele vai tentar ver, não consegue por circunstâncias outras que não deveriam acontecer. Aí criminaliza, porque existe uma decisão judicial determinando determinada situação e aquela pessoa não cumpre, então ela não cumpriu uma sentença, isso é um crime previsto no Código Penal. Então é por isso que vai para a delegacia. E o cível pode acontecer depois de um pai que muitas vezes, por conta da alienação, perdeu a convivência com o filho, praticamente a vida do filho inteira, que vai pedir indenizações contra aquele alienador em virtude daquilo tudo que ele passou, que ele perdeu com o filho. Um dos primeiros recursos que chegou ao STJ tratou de uma mãe que, além de inventar mentiras para o filho sobre o pai, como violência e abuso sexual, fugiu com a criança para o Rio de Janeiro após a justiça julgar em procedente o pedido que privava o filho do convívio com o pai. O ministro, Raul Araújo, além de resolver o conflito de competência de juízos, identificou que houve alienação parental. Ao analisar um caso de disputa de guarda definitiva, a ministra Nancy Andrigue defendeu que a guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial. Depois de alguns anos tentando uma conciliação com a ex-mulher, o caso do nosso personagem foi parar na justiça como alienação parental. Fomos submetidos a um novo pisco social, muito mais aprofundado dessa segunda vez, porque você nota que a justiça começou a se preocupar, depois de 4 anos com o cara, e esse muito mais aprofundado envolveu a família como um todo, muitas pessoas foram vidas, as conselheiras tuteladas foram na minha casa, na casa dela, na casa de parentes, a sua vida é realmente vasculhada de cima a baixo. Simplesmente atestou o que todo mundo já sabia, que havia realmente indícios fortíssimos de alienação parental. A juíza que analisou o caso determinou a guarda compartilhada. A mãe recorreu da sentença. Em análise na segunda instância, os desembargadores suspenderam as visitas do pai até uma decisão. Segundo ele, o pior são os 8 anos de trauma criado no filho, a síndrome da alienação parental. Mas o que eu perdi foi a convivência com o meu filho, o carinho do meu filho por mim, o amor do meu filho, o vínculo do meu filho com a minha família, as histórias. A criança não faz parte da vida do casal em si, homem e mulher que se separaram. A criança é filha daquele homem, daquela mulher, como filho. E ele como filho continua tendo todos os direitos, né? Dessa convivência, de ter uma vida equilibrada, porque esse filho vai ser a vida inteira filho desse homem e dessa mulher. Não tem outro pai e mãe pra ele. Tenho certeza que meu filho vai olhar pra trás e uma coisa ele não vai poder me cobrar. Por que você não tentou? Eu tentei. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Com dificuldades para engravidar devido a problemas de saúde e sem condições financeiras para pagar um tratamento, uma mulher entrou na Justiça para ter garantido o direito de ter custeado pelo Estado a fertilização in vitro. Veja na reportagem de Jéssica Castro o que diz a lei em casos como este e qual é o entendimento do STJ. Filhos mudam toda a rotina e a vida de uma pessoa. Às vezes chegam de forma planejada, em outras não. E quase sempre o desejo de ser mãe ou pai é grande. Mas a dificuldade de algumas mulheres para engravidar em alguns casos é um obstáculo para a realização deste sonho. Dados da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana mostram que 10 a 15% dos casais têm problema com enfermagem. Existem os casos onde tem fertilidade masculina, ou seja, existe uma baixa produção de espermatozoides, ou por exemplo, o homem é vasectomizado e ele deseja uma nova gestação. Já em termos da infertilidade feminina, nós temos um dos principais casos seria a obstrução das trompas, ou por sequelas de doenças infeccialmente transmissíveis, e também, por exemplo, por mulheres que têm endometriose. Uma das soluções para as mulheres que não conseguem engravidar é a fertilização in vitro. A fertilização é um processo, basicamente, que nós precisamos induzir a ovulação. Nós precisamos que a mulher produza mais de um óvulo. Então, essa indução é feita com hormônios, são injeções diárias, com duração média de 9 a 10 dias de estímulo. Durante esse processo, a mulher vai passando por exames de ecografia para avaliar o crescimento dos folículos no ovário. Quando os folículos atingem um tamanho em que nós consideramos que eles estejam maduros, é feita, então, uma outra medicação para que ela tenha a ovulação. Na maioria dos casos, em cerca de um mês, entre exames e procedimentos, ocorre a gravidez. Mas a idade da mulher que quer engravidar é um fator determinante na taxa de sucesso do tratamento. Abaixo de 35 anos, nós temos taxa de gestação por volta de 50%. Entre 35 anos e 40 anos, temos por volta de 35% na taxa de gestação. Acima disso, as taxas vão caindo progressivamente, entre 40 e 42 anos, por volta de 20%. E a partir dos 43, são mais raras as gestações. E quem não tem condições financeiras para arcar com o procedimento, deve procurar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Podem se inscrever no Programa da Saúde Pública para Fertilização Invitro, casais que mantiveram relações sexuais por dois anos e não tiveram resultado positivo com a gravidez. Os exames são feitos de forma gratuita e os hospitais recebem verbo do Ministério da Saúde e de governos locais para realizar os procedimentos. O casal deve procurar uma das 12 unidades públicas especializadas em reprodução humana assistida. Esse tratamento é reconhecido como parte do conjunto de ações previstos na Lei de Planejamento Familiar e é oferecido pelo SUS desde 2009. A providência que se sugere é de que haja a reunião de documentos, de provas, com que se possa demonstrar a necessidade desse tratamento. Os ministros do STJ julgaram recentemente um caso de uma mulher que apresentava dificuldades para engravidar devido a problemas de saúde. Ela recebeu indicação para realizar a fertilização in vitro, mas como não tinha condições financeiras para arcar com o procedimento em clínica particular, procurou o Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro. Lá, ela foi informada que só poderia realizar o tratamento em outro município do estado. Quando chegou ao local, ficou sabendo que o procedimento gratuito era restrito aos moradores daquele município. Em primeira instância, a Justiça decidiu que o estado do Rio de Janeiro deveria arcar com tratamento em local indicado pelo poder público em até 30 dias. Caso contrário, o estado deveria custear as despesas em um hospital particular. O estado recorreu ao STJ, alegando que a condenação deixaria o poder público sujeito ao valor cobrado por instituição privada. Mas a segunda turma do STJ manteve a decisão que condenou o estado do Rio de Janeiro a arcar com tratamento em rede privada, caso não fosse realizado em rede pública. A dificuldade de engravidar compromete o plano familiar de muita gente, mas a fertilização garante a realização do sonho de ter um filho. E foi esse procedimento que trouxe vida nova para o Cleiton e para a Dayana. A Mariana está na vida deles há quatro anos. Cleiton, quando vocês decidiram fazer a fertilização? Bom, nós já éramos casados há dez anos, né? Nesse período já tínhamos passado por várias tentativas de adoção, tratamento pela rede pública, né? Só que era meio difícil. E aí, por acaso, um dia por acaso, ela estava trabalhando e achou um panfletinho. Um panfletinho no chão, pegou, resolveu olhar, tinha um anúncio de uma clínica. E nós ligamos, conversamos com o pessoal da equipe, eles agendaram a visita, estivemos lá no instituto, né? Na época, apesar dos descontos que eles davam para a gente, né? O tratamento ainda era inviável para a gente, né? E resolvemos deixar quieto. Dois anos depois, o doutor Vinícius retornou para a gente, né? A ligação e tal, estava vendo o cadastro lá, perguntou se ainda estávamos interessados e resolvemos ir até o local. Participamos de um sorteio, né? A Dayana foi contemplada. E nós adquirimos, conseguimos a realização do procedimento, né? De fertilização in vitro. Se tornar mãe significou a realização do maior sonho da Dayana. E o nascimento da filha foi a melhor mudança que o Cleiton poderia ter. Muito bom, muito maravilhoso. Você ter um filho assim, no primeiro momento, chamar você de mãe. Tudo muda na vida da gente. E o procedimento de fertilização in vitro tem sido procurado por grupos cada vez mais diversificados de pessoas. Cada vez mais nós temos a busca ou por mães solteiras ou por casais homoafetivos. Esses pequenos chegam ao mundo para alegrar a vida dos pais e receber muito amor. Tudo em nome do sonho, tudo em nome do sonho de ser pai, de ser mãe, vale a pena ter que ser buscado. Eu recomendo mesmo. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabe que existe uma lei que prevê a acessibilidade de deficientes em entidades públicas? E também um decreto que prevê a construção de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior? Na reportagem de Kátia Gomes, vamos ver como as universidades vêm cumprindo essas determinações. Você já imaginou se o mundo fosse assim? É difícil pensar em viver dessa forma quando já está acostumado a enxergar. Mas essa é a realidade de quem possui deficiência visual. O Thomas só conhece o mundo desse jeito, no escuro. Ele é cego desde que nasceu. É uma má formação na gestação, meu diagnóstico. É persistência de vítreo primário hiperplástico. O que é isso? É basicamente uma membrana que permanece durante a gestação, mas que normalmente vai saindo com o tempo. Ainda durante a gestação. E no meu caso, não saiu. E aí deu essa deficiência, no caso, cegueira total. Mesmo com todas as dificuldades, ele nunca desanimou. Entrou para o curso de tradução de inglês na Universidade de Brasília em 2010. Se formou quatro anos depois e ainda teve fôlego para continuar. Hoje ele está cursando tradução em espanhol. O estudante conta que nesses seis anos, a acessibilidade no campus da universidade melhorou. Mas acredita que muita coisa ainda precisa ser feita. A questão arquitetônica, tem muito caminho desnivelado, piso tátil, por exemplo. No começo não tinha, na época eu entrei, mas agora por sorte a gente conseguiu. Eu briguei muito assim, a gente conseguiu botar piso tátil em alguns lugares. O caminho para cá também era muito desnivelado, muito cheio de buracos e tudo. Entre cada corredor tem essas lixeiras, porque fica nessa altura aqui, né? E aí só que a bengala só detecta o obstáculo no chão. Ele não detecta o que está aqui em cima. Dados do Ministério da Educação mostram que a quantidade de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior aumentou mais de 900% entre os anos de 2000 e 2010. Os estudantes com deficiência passaram de pouco mais de 2.100 no começo do período para mais de 20 mil em 2010. O número de instituições de educação superior que atendem os alunos com deficiência, mas que duplicou no período, subiu de 1.180 no fim do século passado para 2.378 em 2010. Destas, 1.948 contam com estrutura de acessibilidade para os estudantes. E foi pensando em alunos como Thomas, que há 17 anos a Universidade de Brasília criou o Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, o PPNE. A ideia é oferecer acessibilidade. José Roberto coordena o programa, que foi um dos primeiros no Brasil e serviu de modelo para diversas outras instituições. A universidade passou por algumas adaptações, rampas de acesso foram construídas, né? A gente conseguiu colocar elevadores também em prédios que antes não haviam, né? Projeto. Conseguimos fazer com que todos os prédios, todas as construções novas e reformas atendessem aos critérios de acessibilidade, né? Isso na questão física eu acho que é uma grande importância. E nas questões atitudinais, a gente conseguiu implementar um programa de tutoria especial na qual o estudante que tem alguma necessidade especial, principalmente sensorial, conta com a presença de um doutor que é um colega de sala, que vai dar o apoio nele para que ele tenha um bom rendimento acadêmico. Conscientização com os departamentos, com os professores. Nós hoje avançamos num ponto que o PPNA não precisa fazer intervenções em departamentos, em cursos, como em outros tempos, porque a conscientização aumentou. O coordenador conta que desde que o projeto foi implantado, aumentou o número de pessoas com deficiência que concluíram a graduação. E conseguimos com isso diminuir bastante a evasão desses estudantes. Hoje, o aluno com deficiência na UNB, o percentual de diplomação dele é, em alguns cursos, até superior aos dos demais alunos. O Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais foi criado em 1999, após diversas discussões sobre o ingresso e as condições de permanência e diplomação dos estudantes com necessidades especiais na Universidade de Brasília. O programa tem o objetivo de estabelecer uma política permanente de atenção às pessoas com necessidades especiais na UNB e assegurar a inclusão na vida acadêmica, por meio da garantia de igualdade de oportunidades e condições adequadas para o desenvolvimento na universidade. A UNB é um exemplo, mas na prática nem todas as universidades públicas do país oferecem acessibilidade. Por isso, chegou ao Superior Tribunal de Justiça o caso da Universidade Federal de Pernambuco. Ela foi condenada a fazer adaptações em todos os prédios em até um ano e meio. No recurso, a instituição alegou que a condenação era desnecessária porque as obras já haviam começado e que o atraso foi por causa do pequeno orçamento. O relator do caso no STJ, ministro Herman Benjamin, entendeu que não é abusiva e nem ilegal fixar um prazo para a conclusão das obras. Ressaltou ainda que a alegação de restrição de recursos não se aplica ao caso, pois a universidade conta desde o ano 2000 com um orçamento específico para adaptação de edifícios. Por isso, manteve a condenação de R$ 100,00 por dia de atraso. O Estado tem a obrigação de prover acessibilidade e principalmente de trabalhar para que a atividade laboral da pessoa com deficiência seja facilitada principalmente pelo Estado. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri